Olá meus amores, ProMaria de volta aqui com vocês, né? Em mais um momento nosso, mais um momento de conhecimento E não vamos esquecer, né? Passa lá no nosso canal da Seduc e faz o que? Olha, se inscreve, ativa o sininho das notificações Curte, comenta, compartilha os nossos vídeos Para a gente alcançar o maior número possível de pessoas E já que você já vai estar por lá, vai estar aí nas redes sociais Nosso tema aí, inclusive, né? O que vocês podem fazer? Dá uma passadinha lá no Instagram e começa a nos seguir também Para ficar por dentro aí de todas as novidades Pois é, bom, vamos começar aqui Mas tenho mais um pedido para vocês Se organizem, pois é Olha aí a postura de vocês ProMaria já sentou aqui toda, toda Já olhou a postura dela toda sentazinha Olha, ó, ninguém joga assim Não, porque parece, né? Ninguém aqui está com preguiça E se tiver, ó, preguiça para bem longe, gente Vamos começar Estão curiosos para saber Já sabem aí que estamos falando, né? Desse mundo tecnológico E o que será que temos para hoje? O que será que temos, né, Tercerono? Para esse momento aqui de conhecimento A Prova vai compartilhar aqui com vocês, né? A temática da nossa aula Estão curiosos? Eu estou bastante curiosa Não estava ainda nem curiosa Estou bastante ansiosa Para a gente começar esse nosso momento Então vou colocar aqui Vamos lá, vamos lá Bom, educação para a vida E o nosso tema de hoje é Cyberbullying Nossa aula de número 19 ProMaria Moreira aqui com vocês Vocês sabem o que é o cyberbullying? Já ouviram essa palavra? Mas calma Inclusive a imagem aí por si só Ela já dá um spoiler aí Do que seria esse cyberbullying Vamos lá Meu terceiro ano Maravilhoso Da cidade de Feira de Santana Todo mundo aí É Ó Prestando bastante A atenção Opa Você já quer proerrou? Não Fiquem calmos Você sabe o que é um cyberbullying? A Prova por diversas vezes explicou para vocês Enquanto a gente não sabe aí, né? Isso vale aí para a vida de vocês A gente não sabe o significado de uma palavra Que naquele momento ali A gente não tem um dicionário, né? Não tem ali o celular para poder recorrer Dar aquele velho Google E descobrir o significado, né? Daquela palavra A gente pode o que? Tentar ver Se ela se assemelha com alguma palavra Que a gente já conhece E ver, né? Se a gente consegue descobrir No caso aí do cyberbullying Se a gente separa de cyber E bullying Bullying vocês já ouviram falar sobre? E aí Já Acredito que os professores de vocês aí Já tenham conversado bastante com vocês, né? Sobre o bullying Mas o que seria aí o cyberbullying? A gente separou aí essas duas palavras O cyber tem a ver com o quê? Com o mundo virtual Ciberespaço, né? Então, cyberbullying É justamente isso, né? O bullying que é feito aonde? No mundo virtual Pois é Nosso assunto aí Exatamente esse Bem interessante, né? Acabamos aí de sair de fake ninho Falamos dos perigos aí das redes sociais E agora vamos para o cyberbullying, né? Bom, você sabe De onde surgem, né? Os cyberbullying, sabe? Será que É de uma pessoa desconhecida? É de uma pessoa conhecida? É aleatório? Tem alguma informação? Sabe de algo desse tipo? Bom, e de que forma O cyberbullying aí Interfere em nossa vida? Já parado para pensar? Lembra da nossa aula aí, né? Que a PRO Conversou com vocês sobre empatia Né? O que era empatia? Que era você aí Se colocando no lugar do Outro E aí a PRO, né? Trouxe Vários exemplos para vocês E aí hoje A PRO é que a gente comece A pensar aí, né? Ligar essa empatia Com o cyberbullying Que são coisas completamente O quê? Diferentes Como você se sentiria, né? Se você passasse aí Por uma situação, né? Desse bullying virtual Será que é bacana? Como é que a pessoa Se sente ali Ao receber aquela mensagem ofensiva? Já parado para pensar? Pois é Vamos conversar aqui sobre isso Bom, a PRO trouxe um vídeo Que vai falar aí Sobre vários tipos de bullying Inclusive sobre aí, né? O cyberbullying Dentro desse vídeo aí Traz, né? Essa temática aí Também do cyberbullying A gente já sabe Que o bullying Não é nada bacana O cyberbullying Tampouco, né? Mas para a gente contextualizar aí Relembrar Algumas coisas Sobre o bullying Que a PRO Mais uma vez vai falar Não é nada bacana A PRO trouxe aí, né? O vídeo para vocês Vou colocar aqui agora Alunos, pais e professores Devem estar mais atentos Para evitar o bullying No ambiente escolar Projeto aprovado no Senado E em discussão na Câmara Cria o Programa de Combate A Intimidação Sistemática O Bullying O objetivo da nova lei Não é punir Mas manter uma cultura de paz Dentro das escolas Prevenindo e evitando Esse tipo de violência Veja agora Os oito conceitos Que podem caracterizar o bullying A violência física Como socar Chutar ou bater em um colega Repetidas vezes É o bullying mais fácil De identificar Existe também O bullying psicológico Nos casos em que Se persegue Amedronta Aterroriza Intimida Domina Manipula Chantageia Ou inferniza O colega de escola O bullying também Pode ser moral Quando houver Difamação Calúnia Ou quando se espalha Um boato Sobre alguém Os insultos E xingamentos Repetitivos Ou apelidos Que humilham os colegas Também podem configurar O bullying Assediar Induzir Ou abusar De alguém São ações Que caracterizam O bullying sexual Até mesmo Ignorar Isolar Ou excluir Constantemente Um colega Do convívio social Pode ser considerado Bullying A lei também Cria O conceito De bullying material Para os casos Em que há furto Roubo Ou destruição Dos pertences De alguém Nos tempos de internet É preciso também Evitar o bullying virtual Como humilhar Os colegas Pela rede Enviar mensagens Que invadem Intimidade Falsificar fotos E dados pessoais Provocando sofrimento E constrangimento É bom lembrar Que alguns desses Tipos de violência Já estão definidos No Estatuto da Criança E do Adolescente E até no Código Penal Aceitar os colegas E suas diferenças Pode ser o primeiro passo Para uma cultura De não violência E de respeito Ao ser humano No ambiente escolar Sem bullying Música 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 Prontinha Pronta de volta Com vocês Bom Perceberam né Na verdade é uma retomada Para vocês Desse assunto Que o bullying Ele tem aí Várias Várias linhas Aí na verdade Vários tipos Fazendo bem melhor Para vocês Vários tipos de bullying E aí traz essa questão Do bullying virtual Que é o cyberbullying E que existe aí que deixa bem claro que existe aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente já falou aqui esses dias, que traz aí bem claro que a criança não deve passar por essas situações. Mas a grande questão que aparece aí no vídeo é que tem uma criança que está fazendo tudo isso. A gente sabe que, quando a gente lembra da empatia, a gente sabe que isso não é correto. E essa criança aí é passível de punição, mas de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos falar sobre tudo isso aqui, inclusive sobre essa questão da punição, porque as pessoas que praticam aí ou bullying ou cyberbullying acreditam que, ah, não, não vai acontecer nada aí comigo, está tudo bem, eu estou escondida aqui atrás desse meu computador, atrás do meu celular ninguém vai descobrir. Bom, o bullying presencial e o virtual acontecem lado a lado e com frequência. Então, a pessoa que pratica aí o bullying virtual, ela provavelmente vai estar também aí praticando o presencial, que é aquele que você tem contato ali com a pessoa. E a pessoa que sofre desse bullying, geralmente sofre aí dos dois e com frequência. Porém, o cyberbullying, gente, deixa aí um rastro digital, um registro que pode se tornar útil e fornecer indícios para ajudar no fim ao abuso. Então, quando aquela pessoa lá que pratica o cyberbullying acha, ah, não, eu estou aqui, escondido atrás do meu celular, posso fazer aqui o que eu quiser, está redondamente enganado. Por quê? Porque existe uma coisa chamada de IP, a gente vai falar sobre ele aqui agora, que é justamente essa identificação do computador, do celular. E aí, quando acontecem as investigações, é justamente por meio desse IP aí que se encontram essas pessoas, certo? Bom, cyberbullying é o bullying realizado por meio das tecnologias digitais, através das redes sociais, isso que é muito comum hoje em dia. Pode ocorrer aí nas mídias sociais, plataformas de mensagens, plataformas de jogos, o pessoal aí que joga online, lembrando que tudo isso precisa ser feito como? Sobre a supervisão de um adulto. É o comportamento repetido com o intuito de assustar, enfurecer, envergonhar, humilhar as vítimas. Então, olha só, será que assustar, enraivar, envergonhar, entristecer, humilhar, são coisas bacanas? Lembra lá da nossa aula sobre emoções? A gente sabe que não. Então, por que eu vou fazer isso? A gente já sabe que é o quê? É errado. Se é errado pessoalmente, também é errado virtualmente. Bom, então vamos falar aí sobre o que seriam aí, o que eu posso caracterizar como cyberbullying. Espalhar mentiras ou compartilhar fotos constrangedoras de alguém aí nas mídias sociais. Ah, mas pode ser brincadeira. Se eu vou constranger alguém, deixa aí de ser brincadeira e passa a ser o quê? Cyberbullying. Então, olha as fake news aqui presentes também, né? Espalhar mentiras, né? Notícias falsas. Compartilhar fotos constrangedoras. E, principalmente, né? Sem o consentimento de alguém, isso é o quê? Cyberbullying. Enviar mensagens ou ameaças que humilham pela plataforma de mensagens. Ah, eu estou jogando, estou lá no meio do jogo, eu faço o que eu quero. Não, não é bem assim. A internet não é terra de ninguém. Parem de achar, né? Porque você não tem o contato físico, que você não está olhando, que a pessoa não pode te visualizar, que ali você pode fazer qualquer coisa. Não, você não pode. Existe uma outra pessoa do outro lado. Ah, mas eu não conheço. Mas existe uma pessoa do outro lado que se magoa, que vai ficar triste. E não é bacana você ter essas atitudes. Ah, mas se fosse comigo, eu não ia me importar. Sim, mas cada pessoa... Lembra dessa fala da Pró Maria? Cada pessoa é o universo em si. E se aquela pessoa reclamou, disse que não se sentiu bem, você não tem o que fazer. Certo? Se passar por outra pessoa, enviar mensagens maldosas aos outros em seu nome. Eu dou um pó. Primeiro, né? Me passar por uma outra pessoa já é crime, né? Falsidade ideológica aí. Eu não posso me passar por uma outra pessoa, muito menos para ofender, disseminar o ódio. Então, a gente já sabe que isso não é certo. É absurdamente errado. E já tem dois erros aí. Se passar por uma pessoa, por uma outra pessoa, e ainda disseminar o ódio aí, justamente se passando por uma outra pessoa. Vamos continuar. Bom, enquanto o bullying entre adolescentes é largamente praticado no ambiente escolar, o cyberbullying ultrapassa qualquer fronteira física, tirando da vítima qualquer possibilidade de escapar dos ataques que acontecem o tempo todo por meio, principalmente, das redes sociais e dos aplicativos de mensagem. Quando você é vítima aí do bullying, o que acontece? A pessoa, ela tem a possibilidade de sair daquele lugar, de não se permitir ali. Não, estou vendo aquela pessoa, ela vai me aborrecer, ela vai fazer bullying, ela se proteger de alguma maneira. Com relação ao cyberbullying, tudo isso se torna mais complicado. Por que para a Maria é mais complicado? Porque, veja bem, eu pego o meu celular e mando uma mensagem em um grupo. Eu mandei a mensagem e aí eu estou aqui praticando o cyberbullying, estou aqui, na minha casa, a outra pessoa, a vítima, ela não tem como ir lá e dizer assim, apagar a mensagem daquela pessoa. Ela não tem como evitar aquilo, ela está sendo exposta. E isso, além de não ser bacana, é errado e machuca e ofende a outra pessoa. Lembrando da empatia, que aquilo que eu não quero para mim, eu não faço com o outro. Bom, podem ser considerados cyberbullying ações como uma exposição de fotografias ou montagens constrangedoras, divulgação de fotografias íntimas, críticas à aparência física, à opinião e ao comportamento social de indivíduos repetitivamente. Então, ah, não, mas eu só estou falando, estou falando só. Não é por fim, não é, não. Olha, se isso aí você está fazendo de formas repetitivas e a pessoa já demonstrou que não quer, é cyberbullying em si. Se você fica minando mensagem o tempo inteiro. Então, por exemplo, temos aí várias personalidades no Instagram. e aí uma coisa que eu já percebi muito, se criou uma ideia de pessoa perfeita e quando a pessoa se distor, ou quando ela está distante daquilo, as pessoas se acham no direito de dizer, ah, você é feio, você não está bacana, você é magro demais, você é gorda demais. E aí eu vou trazer dois exemplos aqui para vocês. Thais Carla, que foi aí uma dançarina de Anitta, inclusive morou aqui na Bahia por um determinado período. Thais Carla, ela está acima do peso. Ela tem o Instagram dela, tem as publis dela, ela trabalha aí como digital influencer, tem a família dela, a casa, tudo tranquilo. Eu acompanho e nunca vi Thais Carla ofendendo ninguém. Mas, quando ela posta uma imagem, por conta dela ser gorda, ela tem até uma tatuagem assim, corpo gordo, por conta dela ser gorda, as pessoas chegam lá e dizem que ela é feia, que ela é gorda, que ela é assim, que ela devia ter vergonha. Isso é o cyberbullying. Ela, em algum momento, pediu a opinião daquelas pessoas, por que eu me acho no direito de opinar na vida de uma outra pessoa e de uma forma ofensiva, de uma forma que machuca, que magoa. Gente, ela sabe do peso dela, não precisa que vocês informem. Ah, mas eu estou preocupada com a saúde. Deixa que ela se preocupa. Aí eu vou para um outro extremo, que é... Gente, esqueci o nome da atriz. Maria, me ajuda aí. A ex-namorada de Neymar. Esqueci o nome dela. Tá, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Ela tem um corpo normal, ela não usa... Bruna Marquezine. Maria, inclusive, já deu a pesca aqui. Bruna Marquezine. Eu estava tentando lembrar Paula. Eu tirei Paula, gente. Bruna Marquezine. Bruna Marquezine, na verdade, ela não tem silicone e aí as pessoas começaram a implicar porque ela não tinha o silicone. Ah, não, ela tem que ter silicone. Gente, é a vida da menina. Ah, ela é muito magra. E aí, recente, eu recebi uma publicação, o Maria está retardo dando pesca aqui, de várias pessoas, falando de Luísa Sonsa também, né? Que as pessoas começaram a criticar a mudança do visual dela, ela, ah, porque ela está gorda, ah, porque ela está assim, porque ela está desse jeito. Gente, é a vida dessas mulheres. Eu não tenho o direito de dizer, olha, eu acho que você está gorda, eu acho que você está magra, eu acho que você... É o corpo daquela pessoa. Eu não posso chegar numa rede social para disseminar o ódio. Chega lá e, sabe, dizendo coisas que vão ofender o outro. Então, assim, Luísa Sonsa, na época, bem lembrada, Luísa Sonsa sofreu muito, porque as pessoas iam na rede social dela criticar, porque ela tinha celulite, porque ela tinha estria, porque a barriga dela apareceu dobrada, porque o quadril dela era assim. Aí criticaram Bruna Marquezine porque estava magra demais, depois criticavam Thaís Carla porque ela estava gorda demais. Afinal de contas, quem que não vai ser criticado nesse tribunal aí chamado de internet? Então, as pessoas começaram a acreditar que porque eu posto uma foto minha dá o direito das pessoas me ofenderem gratuitamente, sem me conhecerem, sem saberem a história daquela pessoa. E isso precisa ser trabalhado e as pessoas precisam entender que a internet não é um território onde as pessoas fazem o que querem. Elas são punidas. Inclusive, Thaís Carla ganhou um processo recente por conta de ofensas que ela sofreu na internet e outras influências, homens, mulheres, que foram as vias de fato de processar as pessoas por injúria racial e tantas outras coisas. A internet tem lei. Bom, então vamos lá. Seguindo aqui, antes que meu tempo extrapole, Maria puxa minha orelha. Bom, um cyberbullying pode atormentar alguém 24 horas por dia, garantindo que nenhum lugar, nem a casa é seguro, humilhando alguém perante centenas de testemunhas e sem sequer revelar a sua verdadeira identidade. Então, assim, uma coisa, né, que fica muito evidente é quando as pessoas, elas assistem o Big Brother, por exemplo, os reality shows aí que acontecem. os participantes, eles passam aí por um processo de linchamento na internet e aí começa esse cyberbullying, as pessoas criticando a atitude, começam a trazer coisas do passado dessa pessoa, como se aquele participante não tivesse o direito, né, à privacidade. em algumas situações aí também, esse cyberbullying se estendeu a crianças que não tinham nada a ver. As filhas, os filhos desses participantes passavam aí por esse processo de ofensa, né, de cyberbullying. Então, as pessoas começaram a ficar, de fato, sem limites, por acreditarem que não seriam punidas aí, em hipótese alguma. E a gente já sabe que não é bem assim. As vítimas, gente, podem sentir-se encurraladas e sem saída da situação. Podem desenvolver problemas, né, de saúde psicológica, como ansiedade ou a depressão. Hoje, vindo para aqui, a Pró abriu o Instagram dele, dela, e aí, quando terminou de abrir, tinha uma postagem de uma pessoa que eu sigo, ele é um cozinheiro, né, um chefe de cozinha, na verdade, e ele pedindo orações e dizendo que ele estava sofrendo muito com a ansiedade porque ele não estava conseguindo lidar com as críticas que ele estava recebendo dentro do Instagram. E aí, eu fiquei pensando, meu Deus, que críticas essas pessoas estão tendo? Porque ele posta a receita, ele é muito, né, muito bom no que ele faz, e eu não consegui entender, mas ele deixou bem claro que ainda assim as pessoas criticam, fazem questão de dizer que ele não é bom naquilo, e qual a real necessidade disso? O ódio pelo ódio não faz sentido algum. Então, a gente tem que... Por que não o amor pelo amor? Por que não a paz pela paz? Por que a gente tem que estar, né, acreditando que ofender o outro vai te fazer melhor? Não faz. Quando a gente fala mal de alguém, quando a gente critica, quando a gente ofende, diz muito mais sobre quem a gente é do que a pessoa que a gente está ofendendo. Porque a pessoa, ela não te fez nada, ela está lá. porque a maioria das vezes as pessoas nem se conhecem, tá? Bom, os agressores geralmente usam perfis falsos, né, que são os fakes, né, acreditando estarem totalmente aí protegidos quanto a sua identidade real, ou simplesmente se manifestam pelo meio virtual, ou por não ter que encarar, né, a sua vítima pessoalmente. Será que esses comentários que essas pessoas fazem aí, né, eles de fato fariam se estivessem presencialmente com aquela outra pessoa? Eu acredito que 99% aí, né, das vezes, elas não fariam. E aí se escondem atrás de aparelhos tecnológicos achando que não serão identificados, mas um celular, um tablet, um computador, ele possui uma coisa chamada de IP, que é a identidade, né, daquela máquina. e através daquele IP, a polícia, quando quer aí, né, quando precisa investigar, né, esses agressores virtuais, ele vai atrás daquele IP e ele descobre que essa pessoa, ela é punida. Então, se você pratica aí o cyberbullying, cuidado, né, porque você não ficará impune e não adianta achar que vai se esconder aí atrás dessas coisas, tá? Bom, apesar da sensação de segurança em que o agressor acredita estar, ele está cometendo um crime e pode ser punido. Por que, para a Maria, ele pode ser punido? Porque o cyberbullying é passível de punição por meio do código penal, quando configura os crimes contra a honra, que é quem? Calúnia, difamação e injúria. Olha, o que é calúnia? Que tal pesquisar aí? O que é difamação e o que é injúria? O artigo 138 do Código Penal Brasileiro diz isso aí. Crime de injúria racial, ou seja, ataques racistas, que está aí no artigo 140 do Código Penal Brasileiro. E a exposição de imagens de conteúdo íntimo, a Carolina Dicma, inclusive, teve um processo com relação a isso aí, tem até a lei Carolina Dicma, se não me engano. A exposição de imagens de conteúdo íntimo, erótico ou sexual, que é aí o artigo 208 18C do Código Penal Brasileiro, que é incluído pela lei 13.718 de 2018. Percebam que já é uma lei mais atual, porque a internet está evoluindo cada vez mais, esse ciberespaço está evoluindo e se fez necessário se pensar nessa lei. quando vazou as fotos íntimas de Carolina Dicma, se teve uma grande repercussão sobre isso e que as pessoas precisam ser protegidas e pararem, os agressores pararem de achar que a internet é uma terra de ninguém. Vamos lá. Bom, em todos os casos, a punição prevista no Código Penal Brasileiro podem chegar a quatro anos de reclusão. Na esfera civil, os agressores podem ser condenados a pagar idenizações por danos morais, ou seja, reclusão quer dizer que você pode ser preso. E o que? Olha, idenização por danos morais. Quando o agressor, aí você pode dizer, ah, mas eu sou uma criança, não vai chegar nada para mim, não. Pois é, quando o agressor é menor de idade, os seus responsáveis respondem pelos crimes diante do tribunal e podem ser condenados a pagar idenizações à vítima e à sua família. Olha só. Então, não ache que porque você é criança que você não vai ser punido. Pagar a idenização, ó, uma multa, né? Bom, os perfis e-mails falsos, né, das redes sociais utilizados por muitos agressores a fim de não terem aí a sua identidade real, a identidade real revelada, podem ser rastreados e descobertos por meio da análise do endereço de IP, como a pródice para você. O IP pode ser descoberto por meio de uma investigação policial autorizada aí pelo Poder Judiciário. Então, olha, a polícia diz para o juiz, olha, seu juiz, eu preciso, né, investigar de quem é esse IP aqui, olha, porque olha só o que ele está fazendo. Aí o juiz vai lá, assina um documento e diz, pode ir adiante, aí a polícia vai lá, investiga e chega até o agressor. Bom, né, vamos lá. Como evitar de ser vítima, né, de cyberbullying? Como é que eu posso evitar isso, né? Porque a Pró está falando aqui sobre punição, sobre os cuidados, sobre várias coisas, mas como é que eu posso evitar? né, vamos lá? Não partilhar informações pessoais, números de telemóvel, que é o caso número de celular, fotos, né, escolhe holocais, que frequenta, isso aí eu não devo fazer. Nas redes sociais, adicionar só as pessoas que conhecem, né, na verdade, as pessoas que você conhece ao vivo e a cores, e manter o perfil restrito. então, olha só o que eu posso fazer, eu só vou adicionar no meu Instagram aquelas pessoas que eu conheço e manter ele ali fechado. Isso não te garante que você não vá sofrer cyberbullying, mas já vai evitar aí muita coisa. Na primeira situação de cyberbullying, falar com os seus responsáveis ou adultos de sua confiança e pedir ajuda, né, se deu conta ali, percebeu que tem alguém te ofendendo, gratuitamente, mesmo que, né, não seja aí, ah, a pessoa chegou ali, criticou o seu cabelo, né, criticou o seu corpo, começou a te ofender insistentemente, chama ali um responsável, chama um adulto e mostra. Lembra da aula passada quando a Prodice da importância de manter aí os responsáveis por vocês informados sobre tudo aquilo que acontece na internet com vocês? Pois é, esse acompanhamento é importante porque esse acompanhamento evita que, né, você sofra aí com esse cyberbullying. No primeiro sinalzinho, chama aí o responsável de vocês, tá bom? Bom, infelizmente, a nossa aula está chegando ao final e lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se cuidem, se protejam, tanto aí, né, no nosso mundo físico, aqui no nosso mundo real, como no nosso mundo virtual. Qualquer sinal de cyberbullying, chame um responsável. Um beijo enorme de Pró-Maria e até a nossa próxima aula. Cheiro no coração de vocês!